A gente contratou um cara que tem CFP, talvez a gente contrate um cara que tem CGA, que tá no pipe. Putz, cara. Assim, como a gente é uma casa de análise, a maior parte tem que ter CNPI justamente pra assinar o relatório e pra também assumir um compromisso com o nosso assinante, né? Porque eu pego o nosso relatório e eu deixo as pessoas baixarem grátis, a gente dá sete dias grátis, então tem que ter algum nível de comprometimento ali. Eu acho que a certificação é justamente isso. Não é só uma chancela, porque não adianta você ter a certificação e ser ruim de trampo, né? Porque estudar, e várias certificações são uma decoreba do cacete, né? Não, você tem que entrar na empresa, mostrar resultado, agregar com novas ideias. A certificação é tipo nota de corte, tem, beleza, passa pra próxima etapa, não tem, tchau. Certificação hoje em dia eu acho que virou meio que uma uma commodity, assim, cara, do tipo, não que não tenha empresas que prestem um serviço melhor, tipo a Top Investing. Tem várias empresas muito boas, mas eu acho que o nível, assim, o que você falou, a nota de corte, o sarrafo ali, ele tá subindo cada vez mais, então, não ter uma certificação, hoje eu estaria bem tenso se eu não tivesse. Não é mais uma opção não ter certificação pra entrar no mercado. Exatamente, eu acho que se eu não tivesse um canal no YouTube, e se eu não tivesse esse tino meio que empreendedor, meio... Vida louca. De meio vida louca, com certeza eu teria alguma certificação. E eu já estudei pra CGA, mas eu não tinha contato, falei, eu vou montar um fundo de investimento, não tinha canal, não tinha nada. Falei, mano, eu tô estudando pro CGA, mas eu não conheço ninguém rico, foda-se, essa certificação, vou fazer outra coisa. Cara, você tá contratando um CGA, né? Então, tá no Pipe contratar um CGA. Quais são os teus planos futuros? Cara, eu acho que a gente tem um mano lá que é CGA, mas eu acho que ele não trabalha presencial. Eu não sei. Cada dia que eu chego na empresa, tem um mano novo lá que eu tenho que me apresentar, e é maravilhoso, sim, mas... Eu acho que, além da certificação, hoje em dia, o funcionário, o colaborador, ele tem que ajudar a empresa no macro também. Vestir a camisa, né? Cara, ele tem que vir com uma ideia boa. E ser um bom executor. Porque tem cara que é ruim de trampo, mas vem com umas ideias muito boas, aí você fala, tá bom, excelente ideia, implementa. O mano corre, e tem o cara que também só quer fazer o feijão com arroz, o papamama ali, também não rola. O mercado tá ficando muito seletivo, porque tem muita gente entrando. É o mercado que mais gira dinheiro no mundo, né? O mercado de capitais no mundo gira trilhões de dólares por dia. Então, a concorrência é muito grande. Você vir com uma carteirada, com uma certificação, é muito importante. Então, putz, eu acho que o podcast que eu tenho com o Charles, que é Os Economistas, eu acho que se a gente não tivesse estudado economia, pagar o Corecom, um beijo pra galera do Corecom, que me mandou a fatura. Eu acho que se você não tiver pelo menos uma chancela ou alguma certificação, as pessoas vão falar, mas tá bom, por que eu confiaria no pitch? Ah, porque ele é economista, porque ele tem 10 anos de mercado, e às vezes ele dá umas derrapadas, ele bebe demais e derrete no podcast, mas o conhecimento tá lá nele. Então, querendo ou não, acho que a certificação ainda dá uma chancela do tipo, você pode falar desse assunto de forma até mesmo mais incisiva. Porque o cara que não tem a certificação, ele fica sempre meio em cima do muro, do tipo, pô, será que a CVM vai me mandar uma cartinha? Ela vai mandar, a questão é quando. Quando que ela vai te mandar? É tipo a tranquilidade, cara. Cara, você... Tem a certificação, nossa, eu tô tranquilo. Você dá uma zerada, não, e é muito bom, porque aí você não tem mais desculpa pra não dar certo. Depois você tem a certificação. Você não tem que falar, ah, não, mas eu... Não, você já tirou a certificação. Você tá limpo, cara. Se você não ganha dinheiro é porque você é um profissional ruim ou ruim.